Tranquilidade As três músicas são do Jorge Benz, né? Aliás, o Jorge sempre deixa pra nós uma música, todo ano o Jorge escolhe uma musiquinha e dá pra nós Jorge nos deu Cadê Tereza, a primeira música a segunda, Vou Me Perilitar a terceira, chegando em fevereiro agora tem a quarta aqui a resposta é da Tereza dá pra gente fazer aqui? Ih, eu tenho a fé você lembra do Tenha Fé? Nunca tenha medo do seu inimigo quando não é você que começa a brigar também nunca ande de cabeça abaixo bem danado pois nem tudo que cai do céu é sagrado olha em tudo que cai do céu é sagrado para que este vaza deixa a praia descoberta uma onda vai outra onda vem não fique triste que seu amor pode vir também não fique triste que seu amor pode vir também aí então você vai me dizer se eu tenho razão sim ou não pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração infeliz 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 no amor oh saúde felicidade a dar e beber e se a reza é forte você vai ver que amanhã um lindo dia vai nascer que amanhã um lindo dia vai nascer Aí então você vai me torcer Se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria Que eu perdoei com meu coração E perdi nos juntos O amor A alma é a gente A alma é a gente A alma é a gente